E rapaz, sai daí rapaz, cê é mó safado rapaz Vai falar que porra tá precisando, pá, não sei o que Cê é mó safado, sai daí, escuta o papo do legalzão aí rapaz Todo dia nas baladas é o melhor que tá tendo Sempre com as meninas ao lado dele bebendo Mas já vou passar visão e ver se tu vai aprendendo Tô vendo, tô vendo Tá de iPhone 6 e continua me devendo Tô vendo, tô vendo De Red Label todo dia e continua me devendo Tô vendo, tô vendo Tirando onda de Velocity e continua me devendo Tô vendo, tô vendo Foi dar um rolé na Disney e continua me devendo Tô vendo, tô vendo Todo dia no Bob's e continua me devendo Safado, 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 safado Ladrão de Salgado E olho em você Tô, 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 tô vendo Tô, 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 tô vendo Tá de Blue Label todo dia e esse cara ainda continua me devendo Que vacilão, que vacilão, safado, 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 canal funk, pra mim você é o mais pica danado Mordo!